E nós vamos conversar aqui com a Elisiane Chambers, que é a esposa do André, que é o Sozé, e que está lindíssima, toda produzida. Como vai, Elisiane? Tudo bom, querida? Você também está lindíssima. Ai, muito obrigada. Olha que beca, hein? O que está te vestindo? Eu estou usando um vestido do Antônio da Silva, que é o estilista português. Antônio, beijo grande para você. Elisiane, fala para a gente como é ser casada com um artista. Olha, é maravilhoso, porque ele, por ele ser comediante, a gente tem uma vida muito alegre. Um dia uma repórter me perguntou como é ser casada com um comediante. Eu falei, é uma piada, é realmente uma piada. A gente se diverte muito. Eu nunca sei quando ele está falando sério, mas é maravilhoso. E como que você faz para conciliar a sua vida, assim, a sua vida de esposa, de mãe, com as viagens do Sozé? Como que é essa tarefa? Bem, na verdade, a minha família já está construída, né? Eu tenho uma filha casada de 23 anos, eu tenho um filho de 21, são independentes. E eu larguei tudo para seguir com ele. Então, a gente, como marido e mulher, eu, como na qualidade de empresária dele, de promôria, a gente vive super bem, né? A gente viaja, sempre está junto, 24 anos juntos. E assim, é muito bom. E quais que são, assim, vocês têm uma turnê futura agora? Quais que são os projetos do Sozé? Bem, primeiramente, o Sozé está indo embora agora dia 28 de maio. Eu permaneço ainda aqui nos Estados Unidos. até julho, julho, no final de julho eu vou ao Brasil, fico até outubro e regresso, porque eu estou em processo de legalização e não posso sair agora, né? Então, tem que aguardar. Elisiane, muito obrigada e parabéns pelo sucesso do Sozé. Obrigada, obrigada à TV, vejatv.com, muito obrigada pela oportunidade e é um prazer estar aqui. Obrigada.